Queridos amigos e irmãos, O serviço da Igreja aos doentes e a quantos cuidam deles deve continuar com vigor sempre renovado por fidelidade ao mandato do Senhor e seguindo o exemplo muito eloquente do seu fundador e mestre. Este ano o tema do 26º Dia Mundial do Doente que será celebrado no próximo domingo 11 de fevereiro festa de Nossa Senhora de Lourdes é tomado das palavras que Jesus do alto da cruz dirige a Maria, sua mãe e a João Eis o teu filho, eis a tua mãe e desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Estas palavras do Senhor iluminam profundamente o mistério da cruz. Esta não representa uma tragédia sem esperança mas o lugar onde Jesus mostra a sua glória e deixa amorosamente as suas últimas vontades que se tornam regras constitutivas da comunidade cristã e da vida de cada discípulo. Em sua mensagem dirigida à Igreja para este Dia Mundial dos Doentes o Papa diz que em primeiro lugar as palavras de Jesus dão origem à vocação materna de Maria em relação a toda a humanidade. Será de uma forma particular a mãe dos discípulos do seu filho e cuidará deles e do seu caminho. E como sabemos o cuidado materno de um filho ou de uma filha engloba tanto os aspectos materiais como os espirituais da sua educação. O sofrimento indescritível da cruz trespassa a alma de Maria mas não a paralisa pelo contrário lá começa para ela um novo caminho de doação como mãe do Senhor. Na cruz Jesus preocupa-se com a Igreja e toda a humanidade. E Maria é chamada a partilhar esta mesma preocupação. Os atos dos apóstolos ao descrever a grande efusão do Espírito Santo no Pentecostes mostra-nos que Maria começou a desempenhar a sua tarefa na primeira comunidade da Igreja. Uma tarefa que não mais terá fim. O discípulo João o amado representa a Igreja povo messiânico. Ele deve reconhecer Maria como sua própria mãe e neste reconhecimento é chamado a recebê-la contemplar nela o modelo do discipulado e também a vocação materna que Jesus lhe confiou incluindo as preocupações e os projetos que isso implica. A mãe que ama e gera filhos capazes de amar segundo o mandamento de Jesus. Por isso a vocação materna de Maria a vocação de cuidar dos seus filhos passa para João e toda a Igreja. Toda a comunidade dos discípulos fica envolvida na vocação materna de Maria. João, como diz o Papa, como discípulo que partilhou tudo com Jesus, sabe que o Mestre quer conduzir todos os homens ao encontro do Pai. Pode testemunhar que Jesus encontrou muitas pessoas doentes no Espírito porque cheias de orgulho e doentes no corpo e todos a todos concedeu misericórdia e perdão e aos doentes também a cura física sinal da vida abundante do reino onde se enxugam todas as lágrimas. Como Maria, os discípulos são chamados a cuidar uns dos outros mas não só. Eles sabem que o coração de Jesus está aberto a todos sem exclusão. A todos deve ser anunciado o Evangelho do reino e a caridade dos cristãos deve estender-se a todos quantos passam necessidade simplesmente porque são pessoas filhos de Deus. esta vocação materna da igreja para com as pessoas necessitadas e os doentes concretizou-se ao longo da sua história bimilenária numa série riquíssima de iniciativas a favor dos enfermos. Esta história de dedicação não deve ser esquecida. Diz o Papa continua ainda hoje em todo o mundo. Nos países onde existem sistemas de saúde pública suficientes o trabalho das congregações católicas das dioceses e dos seus hospitais além de fornecer cuidados médicos de qualidade procura colocar a pessoa humana no centro do processo terapêutico e desenvolve a pesquisa científica no respeito da vida e dos valores morais cristãos. Nos países onde os sistemas de saúde são insuficientes ou inexistentes diz o Papa a igreja esforça-se por oferecer às pessoas o máximo possível de cuidados da saúde por eliminar a mortalidade infantil e debelar algumas pandémias. Em todo o lado ela procura cuidar mesmo quando não é capaz de curar. A imagem da igreja como hospital de campo de que o Papa Francisco sempre fala igreja acolhedora de todos os que são feridos pela vida é uma realidade muito concreta porque em algumas partes do mundo os hospitais dos missionários e das dioceses são os únicos que fornecem os cuidados necessários à população. A memória da longa história de serviço aos doentes é motivo de alegria para a comunidade cristã e de modo particular para aqueles que atualmente desempenham este serviço. Mas é preciso olhar o passado sobretudo para com ele nos enriquecermos. de ele devemos aprender a generosidade e até o sacrifício total de muitos fundadores de institutos ao serviço dos enfermos. A criatividade sugerida pela caridade de muitas iniciativas empreendidas ao longo dos séculos. O empenho na pesquisa científica para oferecer aos doentes cuidados inovadores e fiáveis. diz o Papa esta herança do passado ajuda a projetar bem o futuro. Por exemplo a preservar os hospitais católicos do risco de uma mentalidade empresarial que em todo o mundo quer colocar o tratamento da saúde no contexto do mercado acabando por descartar os pobres. Ao contrário diz o Papa a inteligência organizada ativa e a caridade exigem que a pessoa do doente seja respeitada na sua dignidade e sempre colocada no centro do processo de tratamento. Estas orientações devem ser assumidas também pelos cristãos que trabalham nas estruturas públicas onde são chamados a dar através do seu serviço bom testemunho do evangelho. Jesus deixou como dom à igreja o seu poder de curar. Estes sinais de Jesus aos apóstolos acompanharão naqueles que acreditarem onde impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados. Ao dom de Jesus corresponde o dever da igreja bem ciente de que deve pousar sobre os doentes o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do seu Senhor. A pastoral da saúde permanece e sempre permanecerá um dever necessário e essencial que se deve ser vivido com um ímpeto renovado começando pelas comunidades paroquiais até os centros de tratamento de excelência. O Papa diz não podemos esquecer aqui a ternura e a perseverança com que muitas famílias acompanham os seus filhos pais e parentes doentes crônicos ou gravemente incapacitados. Os cuidados prestados em família são um testemunho extraordinário de amor pela pessoa humana e devem ser apoiados com um reconhecimento devido e com políticas adequadas. Portanto médicos e enfermeiros sacerdotes consagrados e voluntários familiares e todos aqueles que se empenham no cuidado dos doentes participam nesta missão eclesial. É uma responsabilidade compartilhada que enriquece o valor do serviço diário de cada um. O Papa nos pede de confiar a Maria todos os doentes no corpo e no espírito para que ela os sustente na esperança que ela nos ajude a ser acolhedores para com os irmãos enfermos que cada um de nós viva com amor a vocação ao serviço da vida e da saúde. A Virgem Maria interceda por este 26º Dia Mundial do doente ajude as pessoas doentes a viverem o seu sofrimento em comunhão com o Senhor Jesus e ampare aqueles que cuidam deles. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. o o o o o o Legenda Adriana Zanotto